Como é que é pessoal? Aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez Master League Prés 2016 no canal, já sabem, a série de futebol Master League é no canal do Seals, vamos arrancar para o segundo episódio, amigos, no último episódio, no primeiro, o Seals fez um jogo, ganhou, pouco mais fiz, falei de várias coisas, falei sobre esta Master League, disse algumas coisas não tão bem, em que vocês corrigiram nos comentários, muito obrigado a todos pelo excelente feedback no primeiro vídeo, e vamos continuar, o Seals entretanto já fez mais dois jogos, sem ser aquela derrota que eu tive com o Boa Vista, que vocês viram no vídeo anterior, logo de seguida foi comatada com uma vitória fora, quanto ao Estralpau, não sei que equipa é, depois iremos descobrir mais para a frente, em que eu ganhei um zero, não diminuiu a dificuldade, amigos, o Seals continuou na dificuldade em estrela, a dificuldade bem difícil, vocês podem ver aqui, joguei contra esta equipa, que era o Estrilo, este é o Estrilo, o Estralpau é o Estrilo, dá para perceber mais ou menos que é o Estrilo Praia, ganhei um zero, um jogo difícil, e depois tive esta vitória também contra o Merazillo, o Merazillo, que é o Moreirense, o Sporting ganhou também 3-0, foi também o feixe depois de transferências, vocês sabem, se eles não fizeram transferências, não comprou nem vendeu, mas nós vamos ter novidades com certeza, no período do Natal, no período de Janeiro, certamente, iremos ter transferências. E houve este dia também do pagamento, o Prest, o Master, depois vocês lembrou-se, que usam muito isto, o Seals tinha 5 milhões, lembram-se, depois tinha conseguido fazer uma venda de um jogador qualquer, que não jogava, um dos jogadores que não jogava, o Seals vendeu, mas não é por aí que vocês perderam grande coisa, porque depois foi o dia do pagamento, e então o dinheiro que o Seals tinha foi-se todo embora, nós já temos, para este episódio, em princípio, vamos ter aqui este joguinho contra o Visicultão, o Sporting com o Visicultão, vai ela, ou green, ou tá ela, também da Liga Portuguesa, uma estrela e meia, este tem 3 estrelas, vamos jogar, vamos fazer este joguinho, a início da equipa da seleção nacional, supostamente nós não vamos ter jogadores, né? Muitos de vocês pediram, se ele traz a equipa mesmo oficial do Sporting, amigos, o Master League é conhecida mesmo por começarmos com jogadores que não se conhece, basicamente, e daí é que está o segredo, aquele cliché de gostar deste modo, é bem mesmo daí, acho que se tirarmos os jogadores desconhecidos, acho que a coisa não fica tão, não fica aquela mística, místicazinha que havia do Master League. Ok, não interessa, vamos avançar, isso sim, nós estamos em 4º lugar, vocês podem ver ali a classificação, estamos com 6 pontos, as duas vitórias, lá está, uma derrota, temos o Porto, o Brizayne e o Benfica à nossa frente, vamos avançar para mais um jogo, avançar, próximo jogo e vamos ver o que é que está, isto continua na dificuldade, estrela, aliás, quer dizer, vou voltar atrás e mostrar-vos, o Silvio não alterou o sistema de definições gerais, acho que é aqui, vamos ver, estrela, 8 minutos, isto aqui é possível alterar a todos os momentos, mas o Silvio não o fez nas duas vitórias, eu espero também conseguir, agora se eu preciso, gravei, perdi, joguei os dois jogos em off, ganhei, se calhar agora vou gravar e vou perder outra vez, não sei, amigos, mas os jogos, apesar do 3-0 e o 1-0 ao estrela, não foram jogos fáceis de todo, não foram jogos fáceis e vocês vão perceber que este modo estrela não é assim tão fácil, vocês viram no primeiro jogo, aliás. Bem, então temos a equipa toda fresquinha e nós ainda estamos a tentar conhecer aqui a equipa que nós temos, né, ainda não percebemos muito bem, como é que, qual é os jogadores-chave, os jogadores que vão realmente continuar nesta equipa, porque nós vamos ter contratações, temos que, nestes jogos, nós temos que definir posições em que a equipa está mais fraca e depois atacar o mercado de transferências com contratações, as peças das mesmas posições, acho que vai ser interessante de acompanhárem-nos. Antes de usar por aqui o som, pronto, os feitos lobos e para o que vocês vão falar pelos cotos. Acima de tudo, quero que vocês gostem de ver o gameplay, amigos, ok? Mais que os menus, mais que os menus, o gameplay, o que é que se torna interessante de ver, vou tentar vos trazer. Isto é o marítimo, não? Sami, não está no marítimo. Vitória de Guimarães? Acho que é Vitória de Guimarães, amigos. Assumem a hashtag Vitória de Guimarães. Se acharem que isto é o Vitória de Guimarães ou se é outra equipa, façam a hashtag a dizer a equipa que acham que o Silvio está a jogar contra. Bernard é, de certeza, o Vitória de Guimarães, amigos. Mas aí estou descarrado no hashtag, amigos. Muitos de vocês fizeram o hashtag do último vídeo, hashtag Boa Vista. Muito obrigado por terem feito. Agora espero que os mesmos ou ainda mais façam também este hashtag Vitória de Guimarães, as equipas portuguesas, apesar de não estarem aqui de feliz... Ah, há outra coisa. Vocês vão pôr pause? Adé. Ouvi o pessoal nos comentários que falou o Silvio, há uma forma de poder acertar as equipas, há uma forma de poder acertar os símbolos, os nomes dos jogadores e tudo isso. Com o option file para pôr na PS4. Vamos ver se vai ser possível, se vai tentar, quando estiver disponível. Vou tentar pôr as equipas oficiais e temos aqui tudo há bacanas, ok, amigos? Vamos ver se dá, se não dá. Se der, vamos ter nesta série de Master League. Bola no espaço, é perigoso. Acuabiero cruza a bola. E se ela passa. Bora, 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 bora. Poxa. Você sabe que podia ter feito muito melhor neste lance. Poxa. Foi uma desilusão para ele. É isso, bom jogado. Foi muito feliz esta intercessão. Ah, come on. Poxa. Samia, bom jogador, já vi, né? Nós temos de ver aqui bons jogadores para a nossa equipa, amigos. Porque os jogadores da primeira divisão, normalmente, são jogadores aqui destas equipas. Tipo Guimarães e... Jogadores que também podem ter jogadores que sejam interessantes para a nossa equipa. Jogadores baratos. Castaldine. Tem conseguido faturar frequentemente por volta da metade da primeira parte, mas hoje não está a conseguir esse objetivo. Oi. Isso. Bem jogado, Sils. Bem jogado, Sils. Cruzamento. Oh, meu Deus. Bora, chipper. Bora, chipper. Deixa. Isso, chipper. Já passou por um. Venha. Isso. Oh, meu Deus. Era no chão. Ah, meu Deus. Eu não acredito. Era uma jogada muito bonita. Era muito bonita, amigos. Outro pé de baliza para Konsegli. João Afonso. João Afonso com a bola. Trazer para o Bernardo. O Bernardo que ainda está aqui na vitória de Guimarães. Ah, além das atualizações, né? Dos ponteis, né? Era girinho que já estivesse no pés, mas... É das coisas principais que eu acho que está ainda a faltar no pés, mas que brevemente teremos isso resolvido, certamente, com um update. Bem jogado, Sils. Isso. Oh, meu Deus. Bate sempre em alguém, Sils. É tantas pernas. Sai daqui. Sai daqui, mano. Tens gatos, Sils. Oh, meu Deus. Fecha, fecha, fecha. Não estou a deixar jogar. É importante. Não estou a dar a linha de espaço. Sils é muito forte fisicamente. Temos que averiguar este Sils. Se não era um bom extremo para nós. Não sei. Olha, 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 olha. É que eles não fazem, Sils. Falharam. Tens a tua oportunidade. Minandinho. Minandinho, né? Minandinho. Só que ela aparece não sei o que. Coutinho. Percebo. Os comentadores chamam-no de Minandinho. Ela aparece S. Coutinho. Não sei o que é que eles chamás, és. Aí. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Cruzamento, não deve ser. Ah, tá. Oh, meu Deus. Isso. Arca. É muito bom jogador este arca. Deixa. Isso, meu jogador. Perfeito caso. Estou em cima deles. Estou em cima deles. Fizou o cruzamento. Ainda não atende muito bem com os cruzamentos, amigos. Mas pode ser. Arcas. Tenta abrir uma brecha na defesa. Ai, Zé. Eu nem sei como é que fiz aquele passe. Tem que ser gol agora. Vocês, bora. Mete isso mais altinho. O vazio é o que marca os cantos. Bora. Oh, meu Deus. Taca no Arcas outra vez. Isso. Vou jogar Arcas. Chutou. Defesa do Consigli. É o Douglas, não? Depende de boé. Fecha, fecha, fecha. R-Valente. Deve ser Ricardo Valente. Primeira parte. Vem ser da segunda parte. Amigos, o Silvio quer ajuda. Vocês vejam os nomes dos jogadores que o Silvio tem. E que... Digam, escrevam nos comentários se acham que há um ou outro jogador que tem um estado de qualidade. Dá para ver, amigos. O Luís Filipe Freitas Lobo diz que o gol vai aparecer. Vamos ver. Só dá suporting, amigos. Só dá suporting. Boa jogada. Boa jogada, Silvio. Ah, Minandinho. Gol. Oh, meu Deus. Minandinho. Aparece Coutinho, mas o que é que é que eu digo? Já dá. O que é que eu chamo? Chamo-lhe Minandinho ou Coutinho? Digo aí. Sai. Mas que a Misola tem uma coisa. Acho que a Misola deixa a molha outra. É um bom golo. Não foi? Bem jogada aqui. Aqui dei um passo curto. Talvez se apercebeu que tinha deixado. Ah, é. Então toma lá disto. Vai buscar. Um zero. Amigos, se o Silvio depois achar que o modo estrela também está fácil, dá para alterar. Isso é uma coisa boa. É uma coisa que nós no WWE não temos. Por favor, lá no WWE, não se esqueçam. Domingo de manhã, episódio épico da WWE. No WWE nós não temos. Não podemos alterar a dificuldade. E aqui temos essa opção que é muito bom. Bora, Itich. Este número 7 também parece ter alguma qualidade. É o capitão da equipa também, se não estou em erro. Bola para Minandinho. Oi, oi. Oh my God. Olha, olha, olha. Está sozinho. Vem, vacila. Este caso é muito bom. Este número 3, gente. Verani. Nossa defesa esquerda. Verani. Bola para Itich. Itich para Chipper. 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 Tem aqui a defesa direita a subir o Georgia. Este aqui não tem muito credo que este fez a direita. Mas pronto. E só. Era quase a cena, mas no fundo. Muito bom jogado aqui a aparecer. Acho que foi a Arcas. Este Arcas é muito bom jogador. Não? Parece-me. Nós no nosso extremo esquerdo, é o Matinsson. Matinsson. Começar a conhecer a equipa, amigos. É muito importante. Olha, olha, olha. Só estás a ganhar um zero. Se o empate se encontra este, não vinha nada a calhar. Luiz Rocha. Luiz Amento. Corte. E é o golo. Meu Deus. Sami. Vamos ver outra vez. O que é que erramos aqui, amigos? O que é que erramos? Marcação ali do Sami. Defesa esquerda. Mas aqui a bola... Aqui o defesa é que abseia. E o Sami vai se pôr numa posição muito boa. Guimarães empate ao jogo. Nós estamos a jogar em Guimarães. O jogo fora. Vamos embora a 16 minutos. Ainda há muito tempo. Isso, a bola para o Matinsson. Ah, oh my God. Tanta gente ali do meio. Cuidado com os contra-ataques. Tenta colocar nas costas dos médios. Bem, Silvio. Bem jogado. Cobri bem. Cobri bem. Olha, olha. Este já não tem... Já não tem setemina. Este tem os meus jogadores todos cansados. Não sei se vocês já repararam. Eles chamam outros nomes aos jogadores. Estes comentadores são todos malucos. Fecha, 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 Silvio. Ui, ui, Silvio. Ah, vais aumentar a dificuldade. Vais. Vais, vais. Fora o jogo, Sr. Árbitro. Oh my God. Estamos a entrar num período de jogo mais tátil. É, mais tátil. O jogo agora está partido. Não há condições físicas. Está tudo muito mais tátil. Bem feito. Bem feito. Ai, a sorar, Árbitro. Vale tudo. Oh my God. Não, não, não. Não guarda-redes. Vem miúdo. Carreia tempo. Carreia tempo. É um jogo que parece que está muito fácil. De repente torna-se muito difícil, amigos. Já viram? É essa cena que me faz gostar deste modo offline do PES, amigos. Anda, Mirandinho. Isso. Olha, não vai à bola. Os Smites on Smites. Oh my God. Deixa eu ver. 87 minutos. Já não vou tempo de fazer soluções. Que venham realmente ajudar muito. Mas este aqui está muito cansado. Jankov é o nosso segundo situation. O que é que podemos fazer mais? Aqui o Arcas também está muito cansado. Vamos ver o que é que dá. Nem sei se eles entram ainda. Olha, olha. Sai daqui Ganda corte vacil Bora vacil Bora vacil Isso Mirandinho Mesmo Deixa Deixa Oh my god Aquilo gosta muito de técnica ali O Bernardes Cadá vamos buscar o Bernardes não amigos Oh my god Não, não, não Por favor Não vais perder outra vez Vais Ei Acabou o jogo 1 Vão ver Vão ver Vai fácil Eu é que subestimei a cena Quando ganhei Nunca pensei Porque eu estava mesmo muito por cima do jogo Então subestimei um bocadinho Isto é em modo estrela Tens que pôr isto na tua cabeça Que está no modo Que é difícil E que as coisas Vão se tornar difíceis Mas estou a gostar amigos Estou a gostar Sai-me o melhor em campo Sai-me e Bernardes Há que ter atenção amigos Se calhar é melhor o Silvio Começar aqui a apontar alguns nomes Porque depois Quando chegamos hoje A cena de transferências Temos bons nomes Para construir Olha O Porto também perdeu Perdeu com quem eu ganhei 3-0 Morirense O Benfica ganhou O Benfica é que ainda não perdeu Ainda não empatou Há sempre para ganhar O empate É pá Não é mal todo É pá A minhas esperanças Tenho 4-0 Mas que equipa que temos Estamos na posição da Europa Não temos receita de bitér Vamos ver Temos 3 milhões Porque eu acho que eu paguei À volta de 4 milhões De salários Tipo quando foi a cena do pagamento Acho que foi isso A convocatória para as seleções Foram anunciadas Para o jogo Então só amigável Se portem no vídeo Nenhum dos seus jogadores convocados Também era melhor Não é Temos só os jogadores Motherfakings Está feito amigos Mais um episodiozinho De Master League O Silvio vai fazendo Um joguitos offline Ou o que eu posso fazer Antes de os fazer offline É o simular Também é essa opção De simular os jogos O que eu posso fazer É simular E assim trazer toda a série Para o canal Gravada Há essas duas opções Trago a série toda Trago a série Vou jogando uns jogos Por fora Para avançar No campeonato Ou Trago a série toda E Jogo alguns E simulo outros Bom pessoal Escrevam nos comentários Aqueles que gostaram E que estão a gostar mesmo De seguir Querem seguir esta série Escrevam nos comentários Porque o Silvio Conta muito Com essas informações Vocês podem ver Nos comentários do vídeo Se você passa lá Vê os comentários Vê os comentários todos Responda As pessoas que realmente Acham que merecem uma resposta Às vezes podem falhar um ao outro Amigos Mas muito obrigado Pelo feedback Tem sido awesome Fazer conteúdo para vocês Porque vocês são épicos Já sabem Porque isto em vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E Ui Haha Tchau 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 Tchau